Essa é a sede da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque, um dos órgãos mais respeitados do planeta e que mede o desenvolvimento de países do mundo inteiro. Agora, a ONU avaliou os estados brasileiros e apontou Santa Catarina como um dos melhores estados do país para se viver e trabalhar. O estado que mais reduziu a pobreza, o que tem a menor mortalidade infantil, a maior longevidade e a maior taxa de alfabetização do país. Isso acontece porque somos o estado que mais cresce no Brasil, o que mais gera novos empregos e que está fazendo o maior investimento em obras de infraestrutura de sua história. Por isso, na hora de escolher em qual estado investir, descubra Santa Catarina, um estado onde o Brasil dá certo. Governo de Santa Catarina. Venha produzir e crescer aqui.